Cenário Feminino, oferecimento Marie Jolie, a arte da beleza, Antônio Maria Coelho, esquina com Goiás e Dr. Laser, o maior centro avançado de laser do centro-oeste. Quando a mensagem do celular diz a com saudade que tudo vai mudar, esperei tanto tempo por essa decisão, depois que tudo acaba vem falando de paixão. Manda a carta querendo me ganhar, a ficha não caiu, mas para pra pensar, para de ilusão, vem tipo coração, você fez tudo errado e tá perdendo o chão. Não deu valor e agora vem, liga preocupada me chamando de meu bem, brincou, zoou, machucou meu coração, sentiu saudade da hum, não deu valor. E agora vem, liga preocupada me chamando de meu bem, brincou, zoou, machucou meu coração, sentiu saudade da hum. Manda a mensagem do celular diz a com saudade que tudo vai mudar, esperei tanto tempo por essa decisão, depois que tudo acaba vem falando de paixão. Manda a carta querendo me ganhar, a ficha não caiu, mas para pra pensar, para de ilusão, vem tipo coração, você fez tudo errado e tá perdendo o chão. Não deu valor e agora vem, liga preocupada me chamando de meu bem, brincou, zoou, machucou meu coração, sentiu saudade da hum, não deu valor. E agora vem, liga preocupada me chamando de meu bem, brincou, zoou, machucou meu coração, sentiu saudade da hum, não deu valor. Alain e Kaique são irmãos, o pai, vocês já vão ver que o Marcelo vai pegar seu pai, porque ele é o que fica mesmo segurando a barra, não é verdade? Pai, patrocinador, cabomém, assessor, fotógrafo, motorista. E além de tudo, ele tá aqui ó, companheiro e em cima aqui, porque tem que ficar, você tem 19 anos e você? 16. 16. Agora eu já sei que eles tem dois irmãozinhos, um de 4 e um de 2? Isso. Quer dizer... 5 aninhos e um de 2,5. 5 aninhos e um de 2,5. Então o seu pai, ele acabou de me dizer que ele quer montar duas duplas, né? Isso. Isso é muito legal. A composição de vocês? Nossa mesmo, graças a Deus, temos mais de 80 composições nossas. Meu pai compõe, minha mãe ajuda a compor, todo mundo da família ajuda a compor. Cadê o seu pai? Tá escondido tomando água ali. Ah, vem aqui. Eu não vou deixar ele escondido, não. Vem cá, eu tô elogiando você, tô sabendo que você compõe também. É, eu componho assim, mas no estilo antigo, aquele sertanejo mais antigo, né? Da terra. Da terra mesmo, né? Você cantava também? Cantei muitos anos. Agora eu vou fazer... Teve banda também, teve banda. Ah! Teve banda, toquei muito tempo da noite. Canta um pedacinho, vai ser bem antiga. Não, não dá, não dá. Eles vão cantar uma antiga. Você sabe qual que é uma antiga deles? Ah, a gente sabe bastante. Bastante. Porque eu gosto dessas antigas. Ele vai cantar uma pra você ali. É um aniversário pra gente também, compõe muito a Rocha também, compõe a Rocha, romântico. A gente também acaba cantando em show. Parabéns, viu? Obrigado. Tá aí, para de fazer filho que daí não vai dar mais. Obrigado a você. Obrigado a você. Eu que agradeço. Eu que agradeço. E monta outras duplas que estão precisando de um incentivo e você está sempre dando essa oportunidade. Eu faço questão, que é encantar, é só mandar um e-mail para cenariofeminino.com, que eu tenho o maior prazer de mostrar essa meninada que tem um grande futuro e às vezes não tem chance de mostrar. A gente está precisando de mais e mais pessoas igual a você, que crê, que acredita em certas pessoas. Hoje não é só o talento, não. Não vale só o talento. Tem que ter essas pessoas que divulgam, que ajudam, que põem no cenário aí. Tá bom? Olha, e todo o Mato Grosso do Sul praticamente nos vê e o mundo inteiro através do YouTube. Isso é verdade, é verdade. A gente está sempre ligadinho em você. Antes de surgir o convite, a gente sempre ouve você assim e procurando se espelhar naquelas duplas que vinha aqui, para ir aprendendo. Os meninos, olha, você tem que fazer assim e seguindo no meio. Tá bom? É um paisão mesmo. Obrigada. Vai, canta uma música que o seu pai cantava. Meu pai cantava. Daquelas bem antigas. Bem antiga mesmo. Achei coragem para dizer Não consigo parar de pensar Em nós dois Meu coração não pode se conter Não podia deixar pra depois Pra lhe dizer O que eu sinto no meu peito é só por você Só pra você Minha flor Minha brisa da manhã Meu céu, meu mar Minha outra pele Meu amor Bonita, hein? Muito bonita. Bom, vocês fazem show, o pai vai junto, né? Agora vocês tem que falar O telefone, o e-mail O que vocês quiserem 9630-5363-67, né? No Mato Grosso do Sul 9630-5363 No Face, Alain Caique Temos a página pra curtir O e-mail Alain Caique Underline Aik Aik ArrobaRotMe ArrobaRotMe.com O pessoal quiser mandar e-mail Comentários Música Parceiros da gente Mas lá que a gente vai estar sempre conectadinho E o novo CD já está à venda O nome do CD? Vai ser o Rei do Camarote Que é a música agora Que a gente daqui a pouquinho vai cantar Poxa, o Rei do Camarote? O Rei do Camarote Legal Então, me fala mais O que você quer divulgar Que vocês estão trabalhando E compondo mais A gente está compondo muito, muito As dúvidas que quiser Composição nossa É só entrar em contato Por telefone mesmo Pelo e-mail A gente tem muito, muito, muito Tanto Universitário Romântico Rua Rocha Vaneira Que é o que mais o Universitário pede Muito Vaneira Temos muitas composições Tanto minha, dele Do meu pai E a gente está divulgando muito Nossas músicas Mandando no Youtube Links para baixar Tudo quanto é lugar a gente está divulgando Essa criatividade de vocês É muito boa Porque segundo alguns famosos Que já compunham Dizem que quando eles ficam mais velhos Eles começam a não ter tanta inspiração Eu acho que vocês estão no auge Da idade Na hora certa De fazer essas músicas E esse Rei do Camarote Rei do Camarote Quem compôs os dois? Foi eu Eu, ele Teve um outro tecladista nosso Que é maestro da banda Que a gente tem a banda É completo Pode falar o nome do maestro William Akayama William Akayama Beijo para ele Beijo para o William Akayama Grande músico Grande músico ele Japonês Todo japonês é esperto Ah, eu adoro A minha Juliana Miuki Minha diretora Eu amo ela E aí a gente estava lá em casa Assistindo os vídeos Do Rei do Camarote Tem um rapaz Que é o Rei do Camarote mesmo Que vai por Uma febre Se estendeu no Brasil inteiro Chega de Ferrari Foi uma febre Champanhe Burguês E a gente resolveu Compôr uma música Espelhada nele Está no auge E a gente compôs rapidinho Compôs em 25 minutos Foi menos Foi uns 20 minutos 20 minutos Oxa vida Então vamos fazer o seguinte Vamos encerrar o programa Com essa música Tá E eu espero que vocês voltem Para lançar Quantos CDs Vocês tiverem Com certeza Eu não ganhei dessa vez Porque acreditem Ele já distribuiu tudo Não foi? Tudo, tudo O pessoal está numa febre Que é Alain Kaique Que é Alain Kaique Estão no estado do Paraná Santa Catarina São Paulo Aqui no Mato Grosso do Sul mesmo Graças a Deus E o pessoal está chamando muito Tanto pela idade O pessoal escuta a música E fala assim Parece que é gente grande E acaba vendo Dois molequinhos cantando Mas você tem uma voz Parabéns E vocês fazem Primeira e segunda voz Muito bem Vamos encerrar então Com Alain Kaique O Rei do Camarote Um beijo grande Sábado que vem Eu estou aqui te esperando As oito e meia da manhã Lógico No SBT MS O Rei do Camarote Ela vai passando Com o seu decote Agora eu pego ela Eu sou o Rei do Camarote Traz esse champanhe Que hoje eu quero ver Eu sou o Rei do Camarote Eu vou botar pra DT Chama a mulherada Trazendo o champanhe DJ já tá tocando As gatinhas são dançando Já começou o fluxo O movimento tá rolando Lá fora só o carrão E aqui dentro tá esquentando Bebe o que quiser Que hoje eu tô pagando Lá fora a fila é grande E aqui em cima tá bombando Chegou Alain Kaique Nossa Ferrari Sport Se liga mulherada Eu sou o Rei do Camarote Ela vai passando Com o seu decote Agora eu pego ela Eu sou o Rei do Camarote Traz esse champanhe Que hoje eu quero ver Eu sou o Rei do Camarote Eu vou botar pra DT Ela vai passando Com o seu decote Agora eu pego ela Eu sou o Rei do Camarote Traz esse champanhe Que hoje eu quero ver Eu sou o Rei do Camarote Eu vou botar pra DT Chama a mulherada, trazendo o champanhe DJ já tá tocando, as gatinhas tão dançando Já começou o fluxo, o movimento tá rolando Lá fora só o carrão e aqui dentro tá esquentando Bebe o que quiser, que hoje eu tô pagando Lá fora a fila é grande e aqui em cima tá bombando Chegou Alan Kaique, nosso Ferrari Sport Se liga mulherada, eu sou o rei do camarote Ela vai passando com o seu decote Agora eu pego ela, eu sou o rei do camarote Traz esse champanhe que hoje eu quero ver Eu sou o rei do camarote, eu vou botar pra derreter Ela vai passando com o seu decote Agora eu pego ela, eu sou o rei do camarote Traz esse champanhe que hoje eu quero ver Eu sou o rei do camarote, eu vou voltar pra DT